Esta vigília é para denunciar violência de Estado em Angola, porque ela acontece a vários níveis. A brutalidade policial é uma delas e é mais visível na rua, mas depois há também outro tipo de intimidações e de manobras de intimidação em que muitos ativistas e manifestantes livres pensadores são chamados às autoridades para se justificar, por exemplo, postos e publicações nas suas redes sociais pessoais. Claro que a violência na rua e a brutalidade policial é aquilo que acompanha o maior drama, porque é o mais de imediato que se vê com vítimas mortais e que a Ministra Internacional documentou pelo menos nos últimos três anos, e isto tudo já no tempo da governação de João Lourenço. Não lhe sei dizer comparativamente o que é que é pior ou melhor. Aquilo que percebemos é que João Lourenço, quando toma posse, dá um sinal de esperança para a liberdade de expressão e para a liberdade de manifestação e de pensamento. Pensávamos que íamos ter diversidade de pensamento e de expressão em Angola, mas nada disso está a acontecer. Continua tudo igual, os ativistas continuam a sofrer, até mesmo pessoas que não são ativistas. Na pandemia houve até crianças que foram assassinadas na rua pela brutalidade policial e que não são ativistas. Apenas saíram, tão simples quanto isto, para ir fazer recados de comprar açúcar ou arroz ao mercado. É muito fácil apoiarmos as manifestações de pessoas que concordam connosco, é muito fácil batermos palmas a quem concorda connosco, mas um Estado de direito democrático e um governo legítimo é aquele que respeita e que permite que haja liberdade de expressão e de pensamento e de reunião para todos, mesmo daqueles com quem discordamos. E é isso que é preciso em Angola, para que Angola se possa cumprir de facto. E lá está, é da faísca do confronto de ideias que pode nascer à luz de um país melhor. E é isto que a diversidade e os direitos humanos defendem.